Mais um vídeo do meu canal Então, esse vídeo, na verdade Eu não vim pra mostrar, tipo, coisas Que eu comprei nada, assim, tipo Eu vim mostrar o meu novo blog Que eu fiz, tá gente Eu vou mostrar o meu site Eu vou botar aqui O meu notebook Deixa eu te pedir uma coisa Deixa eu te mostrar A cara em mente Tá bom aqui, daí eu já Acho que a visão não falta Vou aqui pra vocês, tá gente Lembra que eu tô assistindo o loop, tá Hoje é o dia das crianças Ai, eu esqueci de usar Feliz dia das crianças pra mim E pra vocês aí também, tá Tá, aqui Vou botar aqui Esse já aqui Ó Então aqui Tá no pause, né Então aqui eu vou mexer nele Aqui é só uma foto do Opa Aqui é a foto do Eu quis bater Que isso aqui, na verdade Foi o aniversário do meu pai De 50 anos E bater uma foto Só do arranjo de mesa Vai ser muito bonito Então eu botei Então eu botei Tá Então tá O meu blog É esse aqui Ó Daí eu boto aqui na descrição É a blogueira Clarice www.simplicy.com www.simplicy.com Aqui é o meu blogueira Aqui é o meu blogueira Eu faço com vocês Ou eu escrevo aqui Pra vocês Mas eu sempre vou fazer um vídeo Quando vocês me perguntarem Nem que seja uma pergunta Tô falando com ninguém E daí eu respondo aqui Mesmo que seja uma pergunta Eu vou lá no meu canal Faço o vídeo Respondo aqui primeiro Eu vou lá, faço o vídeo E já respondendo E mando um vídeo Pra essa pessoa Tá Obrigada Daí que é o blogueira Eu não tenho Que eu vou querer só hoje mesmo Por enquanto Aqui eu não tenho Nenhuma postagem ainda Fofoca do dia Eu tenho uma Fofoca do dia Gente Essa é bombagem Giovana Lacer Gostei Ganha apelido Maldoso Giovana Lacer Virou a santa das rotinas Do povo Valente e sente Da Globo Eles botaram Apelido venenoso Na moça Pelas costas Estão chamando A atriz Giovana Lacer Louca O motivo é pela vida Dela Vida Debalada dela Que coisa Deixa a menina Se divertindo a gente Tá louco Eu não posso Faz Lacer Debalada Ó Aqui é o meu nome Não sei se vocês estão conseguindo ver Meu nome O meu nome Não é Aqui é o canal No youtube Tá Aqui é o fofoca Tá Página inicial O que eu disse ali pra vocês Vai aparecer aqui Tá Aqui eu tenho que editar Só isso aqui Só isso aqui aparece pra mim Pra vocês não aparecem Eu disse que eu quis crescer Eu dei a página padrão Eu não me mexo em nenhuma das coisas Seja ansiosa Seja ansiosa E assim ó Pode estar falando Não tem nada Entendeu E é assim ó Se vocês gostaram Entre no meu blog Sério gente Só tô com um pouco de felicitação Tô com nove felicitações Olha aqui Nove Seja ansiçóis Nove gente Nove É Eu criei hoje de manhã Pelo menos já foi até Eu criei as Meu Deus Quanto foi Peraí Eu criei as onze e meia Já são os dias cinquenta e dois Eu achei que Tipo Pela rapidez Pela Criagem Eu comecei a criar onze e meia Cinquenta e dez e quarenta Eu achei até que foi rápido Assim Mas Vamos lá E aqui ó Vai aparecer Criar um site Todos podem criar o seu site Vai aparecer Daí o teste gratuito Mas assim Durante um mês Esse teste aqui Eu Assim Olhei pra Falar pra vocês Se era bom e tal E Não recomendo Que eu tenho que pagar Depois de um mês Esse aqui ó Esse site Foi criado Com o Simplesal Tem o seu próprio site Assim ó Você pode pagar Também Pra fazer Esse aqui é o que eu fiz Ali Você pode pagar E aí você faz Do jeito que quiser Eu peguei grátis Né gente E eu achei que ficou Super bonitinho Tá Sério Olha lá Quer ver ó Eu vou ver aqui Denefições Se vocês fizerem aqui ó Denefições 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 Você vai ver aqui ó Editar Editar Melhor Editar Design E você aperte Aí aperte Denefições 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 Esse aqui ó Só aquele coração Que teve Você pode escolher Esse aqui ó Que vi Deixa eu botar aqui no azul Esse aqui ó Eu aperto Beleza Acho que tem Essas Pensas Proc Você tem que pagar Deixa eu escolher 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 Ó Tinha vários ó Se você gostar Isso aqui Diga J Tão 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 Luminação 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 Arrancha Tudo Mas eu não sei mesmo Luminação Eu vou deixar Aqui ó Vou ver se vai Como você faz Essa letra Aqui ó O título é Isso daqui O login de Clarice Subtitulado Que é o canal Do youtube Cores Aqui ó A cor Eu peguei Esse O tostom aqui Ficou assim E eu peguei Pro fundo de um mar Né gente É muito lindo Fonts Esse aqui ó Só tem vários Vou abrir uma parte Aqui Não tem noção Tem vários Só tem Esse aqui Tem esse Tem esse Só que eu achei mais bonitinho Só que eu achei mais bonitinho Mas parece que tem mais aqui Junto Tem É melhor Com a câmera Né gente Design salvo Que eles vão voltar Para a sua página Tudo que Todas essas coisas Que você fez Vai aparecer aqui Tipo Ali novo Sabe Tipo Em traços Gente Olha aqui a minha cama Olha aqui a minha cama Eu tô no meu Porque eu só vou conversar Nesse dia Vamos Quarto Olha o bem Antes minha cama Era daqui Pra lá A minha cama Da lá Que a minha mãe Quebrou Que lá Me quebrou Porque Dali Era lá No guarda roupa O guarda roupa Era aqui Então eu mudei tudo Completamente E é isso Aqui Na minha cama Antes eu ficava Eu tinha estragado O meu notebook Consegui arrombar E Tipo Deixava jogada Em qualquer lugar Assim ó Agora Eu deixava ele aqui Embaixo Gente Então aqui Eu deixava as mensagens Usando aqui Por causa do blog E tal E eu vou começar Vou fazer um novo canal Pra vocês aqui Também No meu notebook Da meu notebook Da Samsung Eu não recomendo O meu Windows 8 Não recomendo É sério Gente Ele é muito ruim Eu vou deixar Na minha boca Coz Que Sabe Eu tô muito ridículo Acabei de acordar Também Ainda tem que comer 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 Olha aqui Tá vendo Esse quadradinho Aqui ó Esse quadradinho Aqui ó Então você clica nele Pra ele parecer Isso aqui Sério Gente Só não foi assim Aqui ó 3 novos Aplicativos Instalados Que foi Esse Windows Esse novo Né Deixa eu ver O que mais Eu instalo De novo Rocklox É muito legal Gente ó É só isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrever Clique no like E não se inscrever Se inscrever No meu canal E entrar no meu blog Beijão